Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, não sou técnico, não sou auxiliar, não sou gestor na área da saúde, apesar de ter muitos amigos e muitas pessoas com quem falo que fazem isso mesmo. Mas a minha competência para vos falar da área da saúde é simplesmente da perspectiva sistemática e da perspectiva jurídica da área da saúde. Eu não tenho competência para vos dizer como se deve gerir um hospital, não tenho competência para vos dizer como se deve gerir uma unidade de saúde. O que tenho é isto. O meu avô, como sabem, faleceu de um cancro prolongado na próstata em 2018. O meu pai faleceu pouco menos de um ano depois, em 2019, de um tumor de origens desconhecidas. O que eu sei é, independentemente das dificuldades e dos problemas que temos, a capacidade, a qualidade, a humanidade dos profissionais que eu encontrei quando precisei mais, quando eu e a minha família precisámos mais. E como eu, há um país inteiro que sente isso, que sente as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, que existem, que são grandes e que são normalmente circunstanciais, porque sentimos-las mais em períodos de maior carência de cuidados de saúde, como é o caso do inverno. Sentimos-los mais porque há um aumento demográfico, há uma pirâmide demográfica invertida e, portanto, há um aumento das carências de cuidados de saúde. Sentimos-los mais porque há um aumento dos custos na prestação desses cuidados. Mas o que nós, pessoalmente, todos os portugueses sentem, é quando lhes toca a eles e à sua família. É aí que sentem a necessidade do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que está em causa nestas eleições, o que está muito claramente em causa nestas eleições, é que sistema é que queremos. Que sistema é que queremos. Porque parece, vendo todos os programas eleitorais, que toda a gente quer um sistema de Serviço Nacional de Saúde. Mas o que é que isso significa, um sistema de Serviço Nacional de Saúde? Há vários sistemas no mundo. O nosso é, de facto, constitucionalmente consagrado como sendo de Serviço Nacional de Saúde. O que é que isso significa? Significa que o Estado garante o acesso e garante a prestação de cuidados de saúde. Portanto, não basta ao Estado a garantia do acesso, porque o acesso também é circunstancial. É preciso garantir a prestação dos cuidados de saúde. Há outros sistemas, que são sistemas também universais como os nossos, como os sistemas de seguros de saúde, seguros públicos, que têm algumas coberturas a 100%, como é o caso do Canadá, e que têm algumas coberturas a menor porcentagem, como é o caso dos países do centro da Europa. Onde, aliás, notícias recentes, basta pesquisar na Euronews, mostram a gritante falta de médicos e de profissionais de saúde que também sofrem. Talvez se fosse interessante a iniciativa liberal, quando propõe sistemas como o alemão, ponderar de que sistema é que está a falar. E para pegar num exemplo da direita partidária, e já explico porque é que digo isto, a direita partidária dá como grande argumento nas suas eleições, nas eleições neste ciclo electoral, que o PS está lá há oito anos. É o argumento da direita. Enfim, outro não seria de esperar, porque efetivamente é um dado insufismável. O PS está lá há oito anos. Mas, na área da saúde, coloco-vos a seguinte questão. Alterámos uma lei de bases em acordo com os nossos camaradas e com os partidos à nossa esquerda em 2019. Essa lei de bases alterou uma disposição que estava em vigor nessa altura, que dizia que o Estado tinha o dever de desenvolver e de apoiar o desenvolvimento do setor privado em concorrência com o público. Portanto, em 2019 alterámos ao nível da lei de bases este paradigma, para o qual eu quero agradecer, como sempre faço à doutora Marta Temida, coragem para fazer esse trabalho, porque de facto é preciso coragem para isso. Entretanto, tivemos uma pandemia. Essa situação, portanto, essa lei de bases, as bases para o nosso sistema de saúde foram regulamentadas com o Estatuto do SNS em agosto de 2022. Não, camaradas. O PS não está lá há oito anos. O PS está lá há um ano e meio. E há um ano e meio que o PS está a tentar mudar o paradigma da saúde em Portugal para o trazer de volta para um sistema que é aquele que está constitucionalmente consagrado. É evidente. É evidente. E por isso eu preciso de falar uma coisa que, enfim, tem a ver com a minha forma de expor a realidade. Eu tenho amigos de esquerda e de direita. E posso-vos garantir, posso garantir ao Partido Socialista, que é uma coisa que eu tenho a certeza que o Pedro Nuno sabe, que o povo de direita não é a mesma coisa que os políticos de direita. O povo de direita sabe que quando um familiar seu precisa, que o Serviço Nacional de Saúde lá está. O povo de direita sabe que o Serviço Nacional de Saúde tem dificuldades, mas que lhe responde quando ele necessita. O povo de direita sabe que, independentemente da sua perspectiva, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde representa é a nossa última defesa contra os grandes problemas da nossa vida. E, portanto, esse povo de direita também sabe que sistema quer. Quer um sistema de Serviço Nacional de Saúde. Talvez fosse boa ideia... Por isso vos digo que, quando ouço várias vezes, é a minha convicção, quando ouço várias vezes, quando ouço dizer que é preciso um acordo ao centro, esse centro que tantas vezes se move e não sabemos onde está, quando ouço que é preciso um acordo ao centro, eu acredito que sim, é de facto preciso um acordo sobre que sistema de saúde é que nós queremos. Mas não é defender um sistema de saúde que se diz de Serviço Nacional de Saúde e que se transforma progressivamente num sistema de seguros com um serviço de prestadores de serviço em vez de um serviço de vinculados. Não é esse sistema. Isso não é um sistema de Serviço Nacional de Saúde. Isso há no papel. Na realidade prática não é. E, portanto, sim, temos que chegar a um acordo de regime sobre o sistema que queremos. E se, de facto, queremos um sistema de Serviço Nacional de Saúde, não é como a dizer que se o Serviço Nacional de Saúde fosse uma empresa falia. Isto é uma incompreensão do que é que é suposto ser o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, quando trata os médicos, os enfermeiros e os técnicos que lá estão, que estão incomodados, que estão preocupados, alguns até que estão irados por causa das condições de trabalho que têm que viver, esses sabem bem que não distinguem entre se a pessoa é de esquerda ou de direita quando entra na urgência. Sabem bem, distinguem-se ou se precisa ou se não precisa. É esta transformação de regime que o PS está a tentar parar. O PS defende um Serviço Nacional de Saúde por inteiro. Porque não há Portugal por inteiro se não houver saúde por inteiro. Obrigado.